Olá, me chamo Claudio Viana, trabalho com marcenaria, carpintaria, desde que me entendo por gente. Isso começou acho que em 84, por aí. Trabalhava com meu pai, né, em fazendas no oeste da Bahia, onde meu pai pegava telhados, currais, e aí eu fui pegando o ofício com meu pai. O forró já é uma história um pouco mais recente, foi em 2007, onde fui fazer um trabalho de reforma para um cliente em um deck. E aí o trabalho todo estava sendo feito em função de um ofurô que o cliente tinha, né, tinha há alguns anos já, e ele me recomendou. Olha, Claudio, eu estou fazendo essa reforma aqui para dar uma revitalizada, obviamente, no ambiente e aparecer mais meu ofurô que está meio apagadinho. Gosto tanto dele e tal, contou uma história bacana. E aí eu fui olhar esse ofurô de perto. Eu acho que ali foi amor à primeira vista. Eu olhei o ofurô, me encantei pelo processo ali de encaixe das madeiras, o processo de fabricação. E aquilo me despertou interesse, eu acho que imediato. Aí eu trouxe para a minha oficina uma ideia na cabeça, aquela ideia do furô não saía da cabeça, e comecei a mexer lá. Fiz o primeiro, ficou 60% e depois começamos a fabricar o furô. E desde então a gente leva o trabalho muito a sério. Hoje eu acho que a gente está virando aqui referência, até pela procura, pelo agradecimento dos clientes que compram com a gente. E é muito gratificante ver um produto nosso, um produto final, agradando, trazendo conforto, bem-estar para os clientes. E deixa a gente mais empenhado para melhorar cada dia mais.